Amigas e amigos, nesta sexta-feira, 14 de maio de 2021, temos uma notícia importante para a segurança pública de Pernambuco no âmbito da política do Pacto pela Vida. Assinei a convocação de 1.085 aprovados em concursos públicos que irão reforçar os quadros da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Científica e dos Bombeiros Militares. São 750 profissionais para o cargo de soldado da PM, 100 para o cargo de soldado do Corpo de Bombeiros, 80 oficiais, sendo 60 da PM e 20 do Corpo de Bombeiros, além de 60 concursados para o cargo de delegado e 95 para compor a Polícia Científica. As organizadoras do Sertames estão autorizadas a publicar em seus sites os editais com os cronogramas de matrícula. Nossa intenção é iniciar os cursos de formação nos próximos 30 dias. A maioria dos profissionais deve estar reforçando o Pacto pela Vida ainda em 2021. Ano que vem serão convocados mais 840 profissionais. Muito obrigado. Com esse anúncio, se soma aos mais de 6 mil policiais já nomeados desde o início da gestão do governador Paulo Câmara. E agora, nesse ano de 2021, são 1.085 servidores da área de segurança que serão inicialmente convocados para a realização de matrícula, apresentação de documentos e início do processo de capacitação nas nossas academias. Obrigado. 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 Obrigado.